Música Que bichinho é esse? Essa é a gente! O que ele faz se ele ficar? A gente diz que é doença! Que doença é essa? Trem! Então, vamos juntos combater o mosquito na escola? Chegou a hora de uma mobilização nacional. Os Ministérios da Educação e da Saúde estão juntos nessa, propondo 20 semanas de estratégias para o combate ao mosquito da dengue nas escolas. A iniciativa faz parte do programa Saúde na Escola. Porque para fazer diferente, precisamos agir antes. Esvaziar garrafas, potes e vasos. Não deixar acumular sucata e entulho. Amarrar bem os sacos de lixo e colocar areia nos vasos de planta. É com essas e outras ações que impedimos o mosquito Aedes aegypti de nascer, mantendo a nossa escola muito mais segura. Brasil Unido contra Deus!